Eu vou entrar Virei na minha casa E a minha mulher chorando Perguntei-lhe o que passavam Ela abraçou e não me falavam Já passamos tantas penas Sei que nós vivemos sozinhos A nossa própria família Sou eu e tu e os nossos filhos Para que termos tristeza Se não há ninguém para nos ver Pouco que temos guardado Chega para nós vivermos Virei na minha vida Chora, vi já não sei o que fazer A minha vontade era Gritar e para a gente morrer Um dia que a bebê nascer E a minha bebê correndo A minha filha me pergunta Porquê que a mãe está chorando E eu lhe diga A minha filha Sou coisa das nossas vidas E eu lhe diga Agora só peço Eu vou entrar na minha casa E eu lhe diga E eu lhe diga Eu lhe diga E eu lhe diga Que porquê que passavam E eu lhe diga E eu lhe diga A nossa própria família, seu oito e nosso estilo Pois para que termos tristeza, se não há ninguém para nos ver O pouco que temos guardado, o mal chega para nós viver Por vezes melhor me deixar, eu já não sei o que fazer A minha volta a ver, gritar para a gente me ver Não vi a cabra na xarim, que a minha vela é correndo A minha filha me perguntar, por que é que vai estar chorando? Ai, hoje eu digo a minha filha, são coisas da nossa vida Agora eu só penso a Deus, que não sei mais do que é sofrer A minha filha me perguntar, por que é que vai estar chorando? A minha filha me perguntar, por que é que vai estar chorando?